Olá meus amigos do Ocidófilos, tudo bem? Meus amores, quero ajudar esse canal, se inscreve nesse canal, deixa seu like, faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? A chave Pix está fixada aqui embaixo no comentário, juntamente com o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar produtos e orquídeas de Oswando Orquídeas. Lembrando que no Mercado Livre tem jangadas de café, adubo de Oswando, substrato, várias, cachepu, várias coisinhas também para vocês. E também na Orquilogia, também vários produtos de Oswando Orquídeas, é só chamar no WhatsApp de vendas que a gente auxilia para passar o link para ficar mais fácil. Já tem um vídeo muito legal aqui que eu fiz recentemente lá no Orquidário WZ sobre Estenópias, tá? E agora eu vou estar mostrando para vocês a minha Estenópia Insigne. A Estenópia Insigne é uma espécie brasileira, é uma espécie muito bonita. Eu iria esperar ela desabrochar completamente os outros três botões para estar mostrando para vocês. No entanto, Estenópia tem uma característica que as flores, a partir do momento em que ela desabrocha, dia após dia, isso de três a quatro dias, ela vai murchando e ficando feia. Então eu já quero mostrar para vocês essa daqui que desabrochou. A Estenópia Insigne, ela tem uma característica muito interessante, é que o labelo dela possui uma pretuberância, um saco mais acentuado, mais grosso, grotesco, do que muitas Estenópias brasileiras, né? Assim, é muito interessante essa característica da Estenópia Insigne. E eu vou estar mostrando para vocês detalhes dessa floração. Eu vou estar fazendo um selfie nessa planta e também vou criar híbridos com ela, para que possa ter novos exemplares de Estenópias, tanto espécie como híbridos. Aqui também está desabrochada a Estenópia Gutata, vou estar mostrando para vocês, e a minha Lietse também está com quatro botões. O cachepô que eu já mostrei para vocês, que tinha várias flores abertas, emitiu mais uma haste floral com botões e vai desabrochar. Estenópias. São plantas, de certa forma, de fácil cultivo, mas sempre tem que ser plantadas em cachepôs, opa, cachepôs ou vasos bem vazados, para que as suas hastes florais saiam, tanto pelas laterais como por baixo. Tem mais. Então, meus amores, continuando, falando de Estenópia, aqui nós temos a Estenópia Gutata, é uma Estenópia muito, muito bonita. Essa planta, inclusive, gente, essa espécie, a Estenópia Gutata, ela é típica aqui do Espírito Santo. Como eu falei da Estenópia Insignis, o saco que faz parte do labelo, vocês podem observar que essa Estenópia Gutata é bem estreitinho, o detalhe é bem diferenciado. É uma planta que possui uma coloração parda com pigmentação e um labelo mais discreto, mais singelo. Mas é uma planta belíssima. Essa planta já foi reproduzida, eu acredito, pelo colibri orquídeas. Eu vou novamente cruzar essa planta para que gere sementes da própria espécie e também vou fazer híbridos. Vou cruzar ela com a Insigne e também cruzar com outras Estenópias. Quando eu mostrei para vocês várias Estenópias lá do Orquidário WZ, inclusive essa daqui eu trouxe de lá, que é uma Estenópia tigrina, certo? E eu cruzei ela para gerar um híbrido. Já que a Estenópia tigrina tem flores grandes e muito chamativas. Todas as espécies de Estenópia, meus amores, são perfumadas. Pelo menos todas que eu tive o prazer de cultivar e de presenciar as flores são perfumadas, tá bom? Então, vocês podem observar que elas estão em cachepôs. Aqui a minha Estenópia Anfracta, já vindo o haste floral também aqui na lateral. E assim que ela florescer, vou estar mostrando para vocês também. Beijos! Aqui eu quero aproveitar e mostrar para vocês essa maravilhosa floração dessa Sophronitis pigmia, que é uma planta também típica do Espírito Santo e que os orquidários profissionais têm reproduzido através de sementes. Então, olha só que coisa mais maravilhosa, essa Sophronitis pigmia. Então, a partir de agora, algumas Sophronitis já estão florescendo, né? Vários já estão brotando para florescer, como a Sophronitis breve penduculata. E aqui, uma das menores Sophronitis, né? Também tem a Rio Grandense, que está florescendo. E essas plantas são muito, muito bonitinhas, muito delicadas. Olha só essa plantinha como ficou fofa. As pessoas, às vezes, querem cultivar Sophronitis. Todas elas, com exceção da Coccínia, todas elas, com exceção da Sophronitis cérnoa, são plantas de altitude, que são exigentes com umidade. Então, é de suma importância que você tente cultivá-las no pau de barro, em algum sistema que permita que ela fique úmida por mais tempo, tá bom? Aqui nós temos o maravilhoso Alcoglosso Quilimbayano. Gente, essa planta é fantástica. Olha só que cloração mais linda. Já mostrei essa planta, mas não tem como deixar de não mostrá-la. Uma planta que tem afinidade com as plantas do gênero das Vandas, Vandáceas. Posso cruzar essa planta com Vanda, com Rincostilis, com Airides, com Papiolante, com outros Alcoglosos, com outros Alcoglosos também, tá? Alcoglosos Quilimbayano. Planta muito bonita, que labelo. Fantástico. Lembrando que essas plantas gostam de luminosidade, tá, amores? Então, plantas que têm afinidade com Vandas, vocês têm que tentar proporcionar mais luminosidade para elas. Essa estufa aqui, ela pega uma boa luminosidade na paz da tarde. Então, é por isso que favorece essa floração belíssima. Meus amores, vamos aproveitar o vídeo para falar de florações. Nós estamos também no auge da floração das Braçávola nodosa. Braçávola nodosa é uma das braçávolas mais cultivadas no meio orquidófilo, porque é uma braçávola que foi amplamente reproduzida e é uma planta muito, muito vigorosa, se desenvolve rápido, floresce muito bem. À noite tem um perfume fantástico e tem essa característica do labelo em forma de coração. Olha só que coisa mais linda esse vaso aqui. Então, Braçávola nodosa, ela é muito conhecida e também é muito usada na hibridagem. Inclusive, eu estou reproduzindo os híbridos mais antigos com Braçávola nodosa, especialmente a Braçocatlea veludosa. Aproveitar... Eu vou aproveitar a minha Catlea velutina marrom chocolate, que está bem bonita, e vou cruzar com a Braçávola nodosa para novamente gerar esse híbrido aí para os colecionadores. Os híbridos com Encicle, com Braçávola, têm ganhado cada vez mais a atenção dos orquidófilos, porque geralmente as pessoas antigamente não davam muita importância. Hoje em dia as pessoas ficam alucinadas porque traz resultados fantásticos, especialmente Braçávolas com Catlea. A galera fica com bastante medo de comprar frascos, né? E fica assim, nossa, deve ser difícil, deve ser complicado. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa tem poucas unidades de bandejas, porque como eu não tenho espaço, eu coloco em outras estufas e tal. E aqui, ó, isso daqui foi plantado, quer ver, ó, em outubro do ano passado. Olha só os pseudobubos já formando e os brutos. Olha só, tirado do frasco em menos de um ano. Em outubro desse ano é que vai fazer um ano que eu plantei essas plantas. Isso daqui foi um presente do meu amado, o Rodrigo da Ciência das Orquídeas, São Catleas valquiriana. Olha só como já estão se desenvolvendo. E depois de um ano, elas começam a ficar com um aspecto vegetativo mais desenvolvido. Essa daqui já tem dois anos, inclusive já estão se preparando para florescer. Isso daqui é Catleia intermédia com Catleia forbesi. Os Cataceto também super desenvolvidos. No ano que vem já florescem todos. E à medida que vão crescendo, eu vou passando para potinhos. Olha esses bebês de encíclia que foram tirados da bandeja, tá? E eu encaixei nesse vazinho aqui, até para facilitar as vendas dos híbridos de encíclia que eu fiz. Francisco, eu não tenho espaço para bandeja, mas você tem espaço para pendurar os tocos de café? Olha só, muitas aqui eu vou mostrar. Deixa eu ver qual que eu vou mostrar. Isso daqui foi tirado de frasco, olha só. Olha como já enraizou. Olha isso daqui, gente. Tirados de frasco, num pau de café. No Mercado Livre, eu vendo os paus de café de vários tamanhos, vendo as jangadas de café, tá? Ah, Francesca, eu queria fazer um teste. Olha isso daqui, gente. As encíclias. Que babado esse enraizamento. E eu tirei direto do frasco e amarrei com uma buchinha de esfagno direto no toco de café. Então, se você quiser adquirir tocos de café, jangadas de café, para você fazer plantios de orquídeas e fazer experiências com frascos, tá? A minha braçávola martiana, em breve, vai estar florida, cheia de botões. É uma braçávola bem rara. Eu fiz até frascos dela, mas sobrou pouco e vou ter que plantar. E aqui eu vou mostrar para vocês a catleia chilleriana com braçávola. Olha aqui, na jangada de café. Essa jangada está lá no Mercado Livre para vocês, tá? Vende um kit com 10, bem baratinho. Vale muito a pena. Detalhes da Steinope Insigne. Gente, para nessa planta. Olha que espetáculo essa 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 planta. Híbrido natural maravilhoso de Catleia chofeudiana com Catleia velutina Gente, para nessa planta que coisa mais linda Registro disponível desse cruzamento maravilhoso que eu fiz Cataceto gardener com Cataceto rudigasiano Deita e chora Hoffma Sangela lucasiana Das Hoffma Sangela, a minha preferida devido a essa condição de coloração bicolor Muito interessante entre as pétalas e sépulas e o labelo E essa é a braçávula Helena de Vasconcelos Um híbrido primário entre braçávula nodosa e braçávula ceboleta A qual eu cruzei e homenageei a minha mamãe Helena Meus amores, a maravilhosa ascensional, a estonteante cocleantes amazônica Uma planta muito bonita, uma planta muito chamativa, com flores enormes em comparação ao vegetativo É uma planta que tem afinidade com o zigopétalo Inclusive tem vídeo novo no meu canal, corre lá, dá uma olhada Onde eu mostro o sistema de cultivo que é o mesmo sistema usado para Cataceto, Cicnox, etc Essas plantas que possuem afinidade com o zigopétalo precisam de muita umidade Então é de suma importância que você faça um plantio a qual favoreça essa umidade necessária Vejam bem, é bem molhadinho No entanto tem brito aqui embaixo Onde permite que a planta não afogue suas raízes Fica úmido, mas não fica encharcado a ponto de estagnar o seu desenvolvimento Beijos Fica úmido, mas não fica enganado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau